A primeira festa da Escola Militar Tiradentes acontecerá na próxima sexta-feira, dia 7 de julho, na sede da instituição. O objetivo é promover um momento de diversão aos participantes e alunos. A programação iniciará a partir das 19h com a apresentação da tradicional quadrilha e danças regionais. Trata-se da primeira festa da Escola Tiradentes. Foi uma iniciativa aqui dos nossos profissionais, da nossa escola. O objetivo principal é reforçar os valores culturais, não só matogrossenses, mas nacionais, realmente falando. Nós temos algumas apresentações visando representar algumas regiões brasileiras, frisando realmente as cinco regiões. E o objetivo, como eu falei no início, é reforçar os nossos valores. A primeira festa da Escola Militar Tiradentes será aberta ao público. Os ingressos custam apenas R$ 3,00. A festa vai começar por volta das 19h do dia 7 agora, que vai ser sexta-feira. O ingresso para ela custa R$ 3,00 a unidade do ingresso. E estão sendo vendidas também mesas no valor de R$ 30,00. É claro que quem comprar uma mesa não precisa comprar um ingresso. E temos a previsão de iniciar as 19h com algumas apresentações. Só para afisar, essas apresentações aí eu queria até estar agradecendo também a Priscila de Biágio, que quem tem articulado e feito toda a arte dessas apresentações foi ela. Então eu queria estar registrando aqui esse agradecimento. E toda a comunidade também que tem apoiado a realização desse evento, que pelo que eu estou vendo está sendo bem esperado, não só pelos nossos profissionais, mas pela região inteira. Teremos leilão e alguns outros entretenimentos, não só para adultos, mas também para crianças. Que geralmente nesse tipo de festa costuma ser voltado um pouco para o público acima de 12 anos, 10 anos. Mas teremos algumas coisas para crianças também que vai ser bem interativo. Vai ser na própria sede, aqui na rua JK, esquina com a avenida Centro-Oeste, no centro da cidade mesmo. Aqui na região da quadra da escola. Música Música